E aí galera, tudo bem com vocês? Dessa vez aqui trazendo pra vocês mais um episódio da nossa série de Tomb Raider 1 E continuando aqui na fase Tomb of Qualer Pack Que vai ser uma fasezinha um pouquinho difícil da gente conseguir passar sem usar nenhum medpack por conta de algumas coisas Enfim, vamos dar início a fase deixando essa bola correr atrás da gente Ui, que delícia E aí a gente vai puxar essa alavanca aqui E a gente já vai pegar nossa Shotgun porque vão vir dois dinossauros dessa parte aqui E com um tiro a gente mata, infelizmente a gente acabou tomando um danozinho Enfim, agora a gente vai fazer uma das coisas que eu acho mais bacanas dessa fase Que a gente tem essa área aqui e a gente pode ir pra três lugares específicos, tá? Cada lugar desse aqui, ele corresponde a uma porta do outro lado ali que a gente tem que abrir, certo? Então assim, é muito legal mesmo que a gente comece a ter essa liberdade de onde a gente pode ir A gente vai escolher ir para os desafios um pouquinho mais fáceis Como se fosse uma salinha de desafios mesmo Do desafio mais fácil ao desafio mais difícil, tá? Essa partezinha aqui vai ser um Block Puzzle de novo Mas essa daqui eu não vou precisar acelerar porque não é nada muito difícil não Mas a gente vai ter que abrir algumas portas para que a gente consiga dar a volta E pegar o primeiro pedaço do Skion Que é o artefato que a Lara tá atrás nesse jogo aqui, certo? Enfim, é bem bacana toda essa ambientação que o jogo traz Mas as próximas partes vão ser mais legais ainda, tá? Confia em mim Essa parte aqui eu já tô bem cansado de jogar ela Porque eu já comecei e descomecei esse jogo inúmeras vezes Então eu acho que essa partezinha aqui do início do jogo a gente já tá meio que calejado de ver, certo? Mas enfim, aberta a primeira porta agora A gente vai para a segunda porta Que é um pouquinho mais difícil Mas a gente vai para... Para... Justamente não ter erro de dinâmica aqui no vídeo, certo? Agora a gente vai descer aqui Essa parte aqui vai ser bem bacana se eu usar a Shotgun também Para eu não tomar dano Visto que eu não tô afim de... De... É... Tá, são três lobos E eu tenho que tomar cuidado na hora de cair Feito Eu acabei tomando dano, não tomei? Um pouquinho Mas tá, é porque tem muito inimigo nessa fase Então a gente tem que tomar bastante cuidado Mas feito isso Deixa eu já colocar as pistolas aqui de novo Porque depois a gente não vai ter que se preocupar O dinossauro que vai vir atrás da gente nessa parte aqui É bem suave Deixa eu mostrar para vocês um glitchzinho aqui Enquanto isso É um dos glitches mais famosos desses jogos aqui Assim Você pode fazer tanto no 1, quanto no 2, quanto no 3 Que é passar pelos blocos Quando eles tem um bloquinho só de diferença entre eles Antes de tudo Eu posso acabar caindo nada aqui Então a gente salva Deixa eu ter certeza que eu tô salvando o lugar certo Beleza? E aí Olha só que bacana Você passa pelo bloco Simples assim Aqui eu sempre achei que tinha espinho Mas não, tá? É... De novo eu tomei um susto Você pode cair aqui que você vai pegar um medpack Eu sempre esqueço dessa parte nessa fase É bem engraçado mesmo Enfim Vamos subir aqui agora Que a gente vai apertar a alavanca Que a gente precisa apertar para abrir a próxima porta Tá? E pronto Aqui a gente tem mais um medpackzinho Também Agora vocês podem perceber Que a segunda porta ali já foi aberta Certo? Agora... Eita porra Agora a gente vai pegar o último medpack aqui E eu não posso tomar dano nessa fase Agora que eu lembrei Por causa do final da fase A gente vai matar A gente vai ter que dar tiro no Larson E ele tira bastante vida da gente Se eu não me engano A cada vez que a gente faz um desafio Um dinossauro ele aparece Mas eu acho que pela ordem que eu tô fazendo Ele só iria aparecer se eu fizesse essa daqui primeiro Então vamos aproveitar que ele não apareceu, né? Essa daqui é uma das partezinhas um pouquinho mais difíceis É o puzzle que exige um pouquinho mais de pensamento E visto que eu não lembro como é que faz A gente vai só no chute mesmo E é isso Eu sei que não pode puxar aquela alavanca ali primeiro E aí a gente vem pra cá Pra gente conseguir pular E ir pro lado que a gente tem que ir, né? Obviamente A trilha sonora do jogo continua sendo excepcional Eu nunca vou conseguir tirar meus ouvidos dessa trilha sonora Ela é excepcional Enfim Eu lembro que não pode puxar aquela alavanca E aparentemente eu estava bem certo Não pode mesmo É isso Perfeito Agora eu tenho que lembrar pra não cair Porque essa fase aqui ela é cheia de armadilha de espeto, tá? Ela gosta de enfiar uns espetos no cu da Lara Assim, num negócio assim que você não consegue imaginar Tá, se eu não me engano eu tenho que seguir por ali, tá? Ah, mas eu posso apertar a alavanca que tem aqui agora? Não, não preciso apertar Eu não preciso apertar a alavanca que tem aqui agora não, mas É... Eu sei que agora eu posso voltar caso eu precise Tá? Enfim, esse aqui pode parecer o mesmo lugar que a gente estava antes Mas não é, tá? É um lugar, é um... Um lugar aleatório, se eu não me engano Ou não, é o mesmo lugar Peraí, deixa eu ver Não, não, não é o mesmo lugar, não Eu acredito que não seja, pelo menos Se for eu vou ficar bem triste Ah, se for eu só volto, não tem problema Ah, não, tá certo Essa parte aqui me confunde que é uma maravilha, velho Pronto, agora sim Agora feito isso A gente pode colocar A gente pode voltar lá onde a gente estava E... E puxar aquela alavanca que estava faltando, tá? E aí a gente vai conseguir Ô porra Não tem como voltar por aqui Tem que descer Ali Essas fases aqui Elas são cheias de colocar armadilha de espeto pra você, mano Eu tô com muito medo de cair neles Porque eu quase não lembro onde é que tem espeto aqui Pronto Aí agora você pode Apertar essa alavanca aqui Essa alavanca aqui Ela é tipo assim Ela é a última alavanca que você vai apertar Apesar dela parecer que é a primeira Eu acho que é essa a premissa Do puzzle da fase, né? Ele te apresenta ela primeiro Pra você achar que tem que apertar ela primeiro Mas na verdade não Na verdade você tem que apertar uma outra sequência Pra que você consiga colocar ela depois É bem bacana a forma como esse jogo pensa os puzzles dele E vocês vão ver mais pra frente Que é muito legal Isso E agora eu tenho que tomar cuidado Porque pode vir um dinossauro Quando eu terminar essa parte aqui E eu não tô afim de tomar dano Porque tem bastante coisa pela frente Que a gente vai ter que se preocupar Bastante não Mas a gente vai ter que dar uns tiros aí Numa pessoa com arma E a gente não tá muito afim De tomar muito dano, né? Perfeito A última parte ali tá feita, tá? E eu tenho que lembrar Se não tem nenhum negócio aqui Não, beleza A gente pula pra cá Só pra não ter erro mesmo Porque ali tem uma Armadilha de espeto Que foi o que eu falei pra vocês E a gente não tá muito afim De tomar no cu ali Literalmente, né? Enfim Deixa eu pegar a shotgun de novo Porque se aparecer o dinossauro aqui Vai ser um só Só tapa sincero nesse filha da puta Eu não tô afim de ficar brincando, não Cadê este puta? Filha da puta! Ai, caralho Filha da puta Mete um tirão no dinossauro Na hora que vai passar Bate a porra da cabeça na parede É incrível Enfim Agora a gente tá toda a volta aqui Finalmente ter aberto a porta E isso Agora a gente vai pegar O primeiro secret da fase, tá? Tomar cuidado com essas armadilhas De dardos aqui Já tomei dano Já não tô feliz A gente vai pegar São dois secrets em um Tá? A gente vai entrar aqui na portinha Na portinhola que tem aqui Ai Não me dá dano não Por favor, senhor Isso Pronto Aí ela abre aqui Aí Tem que tomar um pouquinho de cuidado aqui Tem que deixar uns Tem que deixar certos negócios cair Pra você conseguir pegar o outro secret Tá? Essa parte aqui vai parecer Ai não, é impossível Na verdade não Não é impossível não Você vai ter que cair bem aqui Na partezinha Da esquerda aqui mesmo Pra você não tomar no cu Aí você pega o outro secret Que tem aqui São três secrets nessa fase E o último secret Vai estar bem no final Aqui é inevitável Tá? Você toma dano inevitavelmente Porque você vai ter que pular aqui E aí você vai tomar um cadinho de dano Cadinho assim Um cadinho bem 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 bastante assim De dano Né? Feito Tem mais uma Não tem mais dardo nenhum Né? Beleza Já tomei muito dano aqui Eu tô com medo da próxima parte Mas enfim Agora Vai ser engraçado Porque se você Coisa a sua arma Você vai ver que a Lara Ela aponta pra esses malucos aqui Mas não é agora Que esses malucos Vão encher nosso saco Né? Enfim A gente vai pegar as pistolas Porque a nossa próxima parte Aqui vai ser um pouquinho complicada A gente vai pegar o esquião aqui Vai tudo cair Né? No Play 1 Se eu não me engano Tudo começa a balançar Aqui no PC Nem tanto Mas parece que tá tudo caindo Uma dica Não passe pelo centro Dessa parte É que vai cair a porra De um telhado Em cima da sua cabeça Então você dá uma virada aqui Só de sacanagem Porque você pode morrer Se cair a porra De um telhado Na sua cabeça É incrível esse jogo E é que hora A gente vai voltar Lembra do vídeo passado Que eu falei pra vocês Prestarem atenção Naquela textura? Pois bem Vamos ver agora Onde é que essa textura tá Na puta que pariu Abriu um buraco aqui Do nada Simplesmente havia um buraco aqui Alguém quebrou alguma coisa Em cima No andar de cima Aqui do meu apartamento É incrível o negócio desse Enfim A textura foi pra lugar nenhum É incrível como Os secrets desse jogo Se escondem Até mesmo em lugares Que não foram projetados Para estar Enfim Continuando Aí a gente vai ter que matar O Larson agora É um pouco complicado Não vou mentir Com essa vida que a gente tá ainda Vai ser um pouco difícil Enfim A gente vai ter que torcer Pelo RNG Tá? Pra quem não sabe RNG É os eventos aleatórios Do jogo A gente vai ter que torcer Pra posição Onde esse filho da puta Vai tá Para a gente não tomar Tanto dano Normalmente a gente Já toma dano Dentro da água mesmo Não vou mentir não Olha que pau no cu Aqui ó A gente vai ter que fazer o seguinte A gente vai ficando Bem perto dele Para ele não conseguir Atirar Ni nós Para de atirar Filha da puta Irmão Ele não Mano Enfim Eu vejo vocês No spotzinho Lá de novo Tá? É isso aí galera Tamo aqui de volta E vamos torcer Eita porra Dessa vez ele já apareceu Aqui já onde ele não devia aparecer Enfim Essa é uma das estratégias Que a gente pode ficar fazendo Tá? A gente vai pra frente Do maluco E aí a gente fica rolando Pra ele ficar Tipo totalmente Pra ele não saber O que ele faz com a gente Viu? Filha da puta Morreu Agora vai ter uma puta Uma cutscene Super bem dublada Vai tomar no cu Enfim Passamos aí Dessa parte Agora a gente vai Pra parte Que é a Minha querida St. Francis Foley Que é uma das Fases mais filha da puta Desse jogo Mas enfim 3 de 3 aí novamente Agradeço a todo mundo Que acompanhou Agradeço aí Todo mundo que assistiu E a gente se vê No próximo vídeo